O que sério? Lembra, vai para outras coisas. Eu vou olhar o meu filho Do Siki Amaneno A Beyko Kou Gilé Masua Masala, a te gente E que o quão vai você Eu não sei mais Vou entender Eu vou hoje Eu não sei o que euエ Eu não sei Vai mais já É que o quão vai ser E se lhe se a... Eu quero agradecer e agradecer a todos os nossos filhos e agradecer a todos os nossos filhos. Todos os nossos filhos estão vivendo. Todos os nossos filhos estão fazendo fotos e imagens. Não, todos os nossos filhos. Nós temos uma casa de Andiris. Uma boutique de Andiris. Nós temos uma casa de Andiris, uma cerveja de Play. a solucionado bem, todos nós temos que irmos a José de Dijon, José de Dijon, número 13, Riz José de Dijon, 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 nós temos que irmos a metrô, a NIRIS, então, a reconhecer o Rolata, e depois, nós temos que irmos a telefonar em chegar, porque nós precisamos irmos, nós temos a 0033-61-67-3649, número 0033-61-67-3649, número 0033-6167-3649, número NIRIS. п �amos, nós temos que irmos a gente que irmos a encer�ar, nós temos que irmos a Sérgio de Dijon, nós temos que irmos a comandar na força de Frapes, Obrigado por assistir. O que você está aqui? Bem-habitado. O que você está aqui? Você está aqui. Então, você está aqui? Eu queria agradecer a todos os nossos amigos. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos, Eu queria agradecer a todos os nossos amigos, que estão aqui no nosso canal. Eles estão aqui no nosso canal. Não há problema. Não há problema. Hoje eu vou falar sobre o Bougar, eu vou falar sobre o que é Christian Dolce, em Bruxelles, em Tongo, em Babino. Christian Dolce, eu vou falar sobre o Bougar. Hoje eu vou falar sobre o ponto de atualidade. Depois eu vou falar sobre o Bougar e eles podem tomar cuidado deバイos. Eu vou falar sobre o Bougar, hoje vem aqui na hora Spinach a vida e cuida você chancellor. ко Balko, então, o principal é que o Bougar parece? Ela organise água em uns olhos. Vemos pronunciar. Não conhecia-se de barrage NFT. Vamos virar uso de pares. Mas Vamos mal agradecer-me à uma imagem. porque eu sou o nobre eu sou nobre eu sou nobre eu tenho roupas, roupas, roupas roupas e não há tudo eu vivo à sua noblesse é o que é a sua noblesse obrigado muito, enfim, obrigado para a minha missão, você está na remexe para a Suíça para quem está aqui, você está aqui, você está aqui você está aqui, você está aqui, você está aqui você está aqui, você está aqui eu vivo,attecuito, obrigado obrigado, agradecora agradecer a Nasser Nabiso Fama la double poche Jesse, Jesse La Poche em Genève, agradecer a você aqui, você está aqui, obrigado maître Chamon, obrigado a você, vocês analistas se você tem aqui se tem aqui, em sala 30 anos mesmo que a outra gente da metrô, da transformação se tem aqui a linha de metrô de correspondência, se tem aqui no momento completamente. A cidade do Nordeste, na Linguina, na Galerie Lafayette, na 26. A 26, na Galerie Lafayette. A 75, na porta de lila, na porta de lila, na porta de lila, na porta de lila. A gente vai ver. Vocês compreendem? A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Nunca a velha. A gente vai lá. A gente vai lá lá, olha aqui. Ya aqui eu da minha vida. A galera, o outro aqui. A gente vai lá. Antes de nós, nós já estamos ouviu para ter o meu veneiro. Mas sim, eu vou trabalhar no avaço. Eu vou fazer isso, com a minha carreira. porque eu tenho que ir para o meu hotel. Mas, eu vou lá, terminamos. Quando você vê o meu hotel terminou, eu vou ficar com a gente aqui, porque veio uma vez, quando eu morro na casa, na casa do meu querendo, Obviamente, eles estão entusiasmados. Eles estão obtusando, já sozinha eles estão se tornando com os braços morrer já"- Obviamente, eles estão entusiasmados. Eles estão conhecendo. Já sabem. Eles estão contusados. Eles estão com as chances de mim. Obviamente, eles estão nas lignas que eu estou morrendo. Mas, eles estão no meu corpo. Eles estão comendo a força de baixa de cacolha que está mais só. Mas, não é muito bueno. mas também é o cadê que o colô. Obrigado. Você é um berluti, você compreendeu, você é um berluti, você é um berluti, eu sou todo em berluti, 1630 euros. Obrigado. Eu tenho uma missão para fazer uma bamba. Eu tenho uma missão para fazer uma bamba, mas não temos uma missão, mas não temos uma missão, mas quando você tem uma família, mas quando você gemida, não temos uma missão, isso sempre é uma minha grande munição, elas são interessantes você tem uma ameaça de como um savedos. Não tem uma missão para fazer uma camas, mas quando você deseja nós a bamba, a partir delaatenção, eles Estados Unidos, foram escat selos de uma família. müsstam ser umиса para fazer uma situação. O que é que after, isso nunca foi feito, apenas uma polícia para fazer uma complexidade. vamos para fazer uma ameaça. Obrigado. Obrigado por muito. Obrigado por muito. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou a ter um aeroporto, para reconhecer a minha família. Eu estou muito feliz. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu vou ter um aeroporto, um aeroporto da história que é a história. Quando foi a mania de 68, é um aeroporto do叫ba. Se você já vai ter um aeroporto, ele está ali bama. Ele está ali também. Ele está ali primeiro, então já está ali. Eu estou comemorá. Então é só um aeroporto, que é justo o que é como o Presidente da República. Mas o território é só que é uma amigua que é o que vai ser lá. Mas o território é só que é o que é o povo. E não há nenhum pobre no território. Você não é como um território. Você não é como um território. Porque o ministério... Nós somos mais bons, ministério... E não é como um território. Não é como um governo. Como um governo, quem tem um território, mas não é como um território. Um jovem governador. E aí? Obrigado. Eu não sei se você não sei. Eu não sei se você, me disse. Eu não sei se você. Você é uma pessoa com sua mãe? Eu sou um mãe com sua mãe. Antes de ter uma vez de lhe changer. É assim que eu encontrei sua filha. Como é que eu estou falando, tudo isso começou antes de irlandês. Tudo isso começou antes de irlandês. Tudo isso significa antes de irlandês. Tudo isso começou antes de irlandês. Tudo isso, tudo isso. Estes que irlandês se trompe, mas você tem que ir em Congo. Você tem que ir em Congo. Como é isso? Suede. Suede. Claro que a famosa sua filha tem que ir? e você tem que ir... Ah, eu vou? Sim, eu vou ter também do vislável. Tem que ir lá no hospital. Tem que ir lá no hospital. Tem que ir lá no cedo. Tem que ir lá no Congo. Tem que ir lá no cedo, tem que ir lá na cama. Tem que ir lá no cedo. Mas eles são mais incríveis. Aqui é aqui. Os pais são muitos dos anos e Andes, c rhacios efetivos, não entendi? Les presidentes da rouca da república são os lugares onde um padrão Pai a respeito do cacsk, o hãs ou C the other, são os homin Summer Sourcos, como se fala para o senhor etc? Todos os nossos pais são americosos. shoots grosso als Clinton, e eles vão chegar lá em 2013, segundo mês depois. Vocês são negocês. Vamos explicar 50% os anos? o povo que está aqui, no mundo está aqui, tem capital, e o que você tem que ter uma vida? Olha, o povo que está aqui, não tem que ser caro. Então, como um país o mais puissant do mundo pode fazer isso mesmo na África? É a honra! Não tem que ser que isso, mas se perguntarmos. Mas se a gente vai ter precautos, a gente vai ter. E tem que fazer precautos. E depois nós não somos presidentes da República. É terminado. Se você vai ter uma canela ou vai ter? Se você vai ter, ela vai ter e vai ter. Porque é um presidente onde já está em Japrime. Quando vocês vão ter uma coisa mais uma coisa, nós não vamos ter problemas. Porque você não disse, mas também não disse na casa. Quando você disse, o que você vai ter viz? Para te dizer, no Rwanda estava com o piloto. Gostos, Gostos não são tão muchos. Quer dizer que aqui chegou na RA. Não é tudo, ele vai virar como uma nova, que é que os Estados Unidos não estão no Rwanda, não estão no Congolais, não estão no Ugandês. Nós ainda temos que ter uma vida no novo. Eles estão no país de casa. Então, nós temos que ter famílias. Nós temos que ter uma família. E saber como é que é isso. Você tem uma família? A família? A família. Os professores, com a complexidade. E aí Como ele se chama, o senhor? Ele é o senhor. Ele é o senhor. Ele é o senhor. Ele é o segundo personagem depois do presidente da República dos Estados Unidos. Ele trabalha com muitos presidentes. O senhor presidente, onde você fez combatir? O senhor presidente da África? Por exemplo, o marionete. O senhor é o senhor? Henrique Kissinger. En mim quando você fez, ele é o senhor presidente Da Alber. Ele, ele é o senhor, ele está criando conscious, ele era o mafiado. Ele disse que sou un senhor Isidere. JR, ele era o presidente da República. Éra que quem fez isso? Ele era muito infl郁, ele foi à minha política. Esqu護enta, osée tem, as a米 falando, as jovens e as biossédias. Ele foi emrepresented a BTC da Obama. Ele é assuming. Ele foi o presidente da AIME. Em eradicação da Ale. É isso que eu quero falar, o que é que eu quero falar aqui no mundo? Não sei, eu tenho que falar aqui no Congo e tudo isso. E assim eu quero falar aqui no mundo do Congo. Não sei. E a gente que eu quero falar aqui no mundo francês, o Henrique Kissinger. Muito obrigado. A gente não vai te dar o grande, eu quero agradecer a todos os vídeos de hoje. Você tem uma lista. E essa primeira missão na semana de 2021. Eu acho que nós vamos fazer isso aqui, nós vamos trabalhar com o que vamos fazer aqui. Porque o senhor está aqui, o senhor Mindele, o comitê 18 anos. O 18 anos, em todas as pessoas queiram 15 anos, 14 anos. Então, eu sei que nós vamos atrasar. Nós temos a questão de fazer isso. O que é o mais mauvaise presidente da gente é o que é o Apesuna Bissotouzana. O que é? O que é o que é? Você pode fazer isso. Mas as pessoas que estão aí. Aqui está tudo isso. Hoje está tudo. A minha missão é o bati não é que é. Eu contato primeiro a François Hollande. Como o pai era um grande pastor, ele teve que desclinhar a uma camboa. Ele teve que desgrino e a um bíblia. Ele teve que chegar lá. A Hollande teve que fazer o segundo mandato. A Hollande teve que fazer o segundo mandato. Mas, já disse que ele teve que dirigir o nosso solo à Boi. Já os anos já tem a trânsito? Já já tem a trânsito a fazer a política. Se eu fazer essa posta, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer a política. Eu vou fazer a política, então eu vou fazer a política, então eu vou fazer a comissão. Eu vou fazer a condição do presidente da República. Então, eu vou fazer a eleição como presidente da República. Quando eu vou fazer a eleição, tudo vai supor. Todos os outros, o que você está aqui? O mundo é o grande eleitora decidiu. Então eles são falhados. Eles precisam fazer isso, mas eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Mas 10 anos passando eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Nós a França, eles precisam fazer isso. Não, eu não posso ir porque tem muita coisa de truqueza. Tem o que é que eles precisam fazer isso? Eles precisam fazer isso. O grande eleitora é o grande eleitora decidiu. Quando esse governo já pode passar, porque não vai passar Temos que fazer isso, vamos ver Você percebeu? Muito obrigado, e hoje eu vou agradecer Eu fiz o meu nome, que eu volto a esteho Pelo lanchar a música, e eu fizemos O outro tempo, eu fizemos Depois de fazer isso, nós fizemos Nós fizemos tudo nós A gente fazemos isso Entre nós fizemos Mas a gente que aprendeu Por isso aí eu vou dizer que isso eu quero falar. Tudo isso é a sua cultura... Passaram isso no Brasil. Exatamente, eles nos cantam que vai ter de uma foradinha. Eles estavam lá dentro da idade. Eles eram assim como a gente. Analise... Quando ele falou que ele falou, ele falou que ele falou que ele falou isso. Tem alguma coisa que ele disse? Ele falou que ele falou que ele estava fazendo essa música. Ele falou que ele falou que ele falou que ele estava fazendo. o movimento é impossível a dê-meu se transforma. Ela pode ser contradícita na forate. Na forate, se não acerce mesmo. Então, se'RE quebrando com a da igreja, se não acerce mesmo, se sentir mais não acerce mesmo. Se não acerce, na terra, a gente é de líderes de opinião. Eu espero que a minha opinião é como eles estão analisando essa aulas de vocês, não é isso 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 eu te agradeço muito é uma pergunta muito pertinente eu vou responder para uma melhor compreensão se você você é um seminário eu tenho um seminário eu tenho um seminário um pequeno seminário um grande seminário quando você diz que você tem um seminário você está em um nível universitário então você tem um pequeno seminário é muito interessante mas E eu vou passar. Nosso primeiro presidente da república, Josef Kassavobu, na Universidade de Mazagui, é um seminário. Mas você tem que ser intelectual, porque você tem um pequeno seminário, você tem um grande seminário. Meu oncle é Josef Mobutu. Meu oncle é o meu oncle. O presidente fundador, o primeiro presidente da república, o africano. Você tem um bom, você tem um mal. Você tem um velho. Coi, você tem um velho? Sim. O venha, aqui foi o meu. O venha, o venha, o venha do mar��al. Você compreende? O meu botu, como você tem de filho de igle. Você precisa de cá de mamães que é o pêpe, você tem uma velho na Austrália. Vocês tem que viver a vida dela. Vamos ver, têpe, você tem uma velho que tem as velho que é aandra, ela está na Austrália. Você tem uma velho que... Nilai, eu tê. Eu tenho um mucure. O meu amigo, estou com a velho, Eu estou fazendo o seminário, essa é a minha colega. Ou mesmo que eu fiz uma jornada, eu fiz uma jornada. Só que eu fiz uma jornada em 10h a 1h do dia. Eu já fiz uma jornada, eu fiz uma jornada com uma jornada com uma jornada. Eu fiz uma jornada, eu fiz uma jornada com uma jornada. e eu me desculparei, eu me desculparei, e eu tenho uma biblioteca que é documentada lá-bas. E eu estou aqui em casa. 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 Mas como você disse congolais? Eu estou aqui desde a longa hora. Congolais. Congolais. Vocês compreendam? Não, mas como você disse. Eu estou aqui. Eu estou aqui em casa, porque você está aqui. porque as me falas são todas, eu estou aqui em casa, Jesus é realmente o Filho de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, antes de sua morte, depois de sua vida, depois de sua vida, o Filho de Deus, muitos são chamados, mas muitos são chamados, R$40, muitos são chamados . Por onde é a Bustoleia? Nós temos dois países comecei, eu deixei dois países segundo este país, aqueles são os países que um colapas. Quando todos eles eles são chamados no colapas, eles são o Congo, eles são chamados. Eles são chamados como um pastor. Os céus como um pastor, eles são chamados de pastor. Você compreende? Nós temos dois chamados de pastor, eles são chamados de pastor. Para o pastor, ele tem que vender isso a Deus? Tem estudos, tem a faculdade, não tem faculdade. A Théologia. Nós estamos a faculdade da Théologia, e nós estamos a ir na seminaria. Não é que se pretende ser prate, não é que a iglese, para ter a classe, você compreende? Mas não é isso que eles falam, eles falam. Eles são escrocos. Começando pelo senhor que fala, como ele se chama? Denis Leci. Escracos que são jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, eles precisam escrocar. Eles não escrocaram. Eles escrocaram, eles estão aqui na igreja. Para escrocarar os jovens, eles vão conseguir facilmente. Eles vão conseguir facilmente. Eu não sei, eu que tu parles hoje. Eu tenho que deputado o Lolobi. Eu tenho que ser cego. Eu tenho que ser cego. Eles vão conseguir desaparecer. Um pastor que é ali em prison. Para escrocarir. Por que você tem pastor? Como? Excusa. Mas o presidente da República, eu conheço, eu sou teu frio. Eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão que eles não estão perdendo. Para escrocar demônios. Para escrocar tą também. Ou para tu e eu. Para ser um pastor. Eu sou teu irmão que é primeiro, eu tenho um pastor. É o presidente do Joseph, como ele se chama? Como ele se chama? Camila. Como ele e o Pena? São caro. Você tem que ser nosso frio. Como ele disse? Você tem que ser seu irmão? Cabila tem. Como ele diz? Como ele diz como o Jô? Como ele diz como o Botamina? Como ele diz? Como ele diz em Cristo? Como ele diz como o Jô se chama? não porque sobe a combo com bocum do lobo e desacombo na ii bonita eles vão verificar cabangue se da boussa incombro na ozomone balia yen a nível zero bapasteiro ana o compone balia imbongo baby saquete okosa éternelle ou nu on est là pour distraire les gens mais Bapensei na bagunha Basta na giki Yanzambe li kia bagunha Uso compreende? Lom propose, jie dispose Ia kuma kiko skoke batu A yena potoa Isto anazolo wabadi Soga che tembe Nako benga mwona mai wana Akede pa masta mwko boe Masta nanga awa Ila mwonaji Azaki koken de Italiye Yena mwa sinaiba somba vila Yave de lien Yafami ontre lesi na bango Bajubi lambaba apesi Apesi posenna la taotek Abya somba Azaki de Sok Afrique du Sud Quelque chose comme ça C'est la première fois Mwoni deni lesi Farafara apakola katenji Apakola produ makas Uso compreende? Na kouta vayna survet Azaki balikomna zoloba C'est la vini Grigny centre Na kreni? Nsozan Johanna zensklo Mwoni gana messeigne Yaba musicien Sokofi nga messeigne Osepela na oute Nyo lopama Mwoni deni lesi Nyo lopama 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 Là Nyo lopama Oceani Eu tenho que ver que você está fazendo de fazer um deus. Você está fazendo deus. Você está fazendo deus. Fazemos para fazer um deus. Vai se fazer um deus. Você está sem numa outra descrição. É assim? Eu tenho que ver deus. Eu recolo hoje. Mais eu tenho que ver deus. Eu tenho que ver deus. Deus pedir a um deus. Você é um deus. Então ela chanteve e pós-segurir. E ela chanteve o pastor, Neste início é uma festa. Você verá que é que é um pastor. Você vai comer, ele vai para vender, Ele vai para o menos a casa, Ele vai para mim e ele vai para o outro lado. Não, não está? Não, não está. Está aqui ele ficou recogida. Nesse jeito, nós participamos. Eu falei que é uma a mãe. Tem que saber como fazer problemas. O que é isso? Mas você acredita comigo? Ah! Mas eu acessiude minha vida em começando a ter mais infantil do que fosse uma menina. Você desde que você está na lina, na lina? Porque as meninas? Você está na lina! Como você está na forma? Mas você consegue perceber uma história. Como isso aí? Na 14 ou na 15, se eu me lembro de você, eu estou removendo uma frase assim. Não, mas... Concordo de novo... Então, estamos otorando sua carreta. Vocês não têm certo? Para que você tenha risco? Para que você tenha medo agora. Eu não falo nunca mais beijo. Eu falo nunca. Você fala que você fez isso diferentes. O que você fez isso? Eu não sei se fazer isso. Você pode pegar o Guanzhou? Você vai pegar o Guanzhou e ir pra botar? Não, não é que vem do Guanzhou. Não tem a gente de Guanzhou? Não tem a gente de Guanzhou? Não tem a gente de Guanzhou? Você vai pegar o seu costume de jeter. Eu vim em casa de todos os países e dizer que o Guanzhou era um grande. É que o Guanzhou era um grande. eu sou sincero, com o meu Deus. Se você quer dizer que não é um... Você já vive em casa, não existe muito mal na casa. Aqui está tudo. Aqui está tudo mais... Se você quer dizer que não existe uma coisa. Você compreende? Mas essa é deus, não existe um escroc. Mas você compreende? Pelo povo de Congolais... O meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão... Meu irmão Germão... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Qual é o povo? Que povo? Que povo? Como você está em prisão escravo? Caser judiciaire, porrido, mas não pode jogar a igreja. Não sei. Que povo não sabe. Quem é o povo não sabe. Que povo não sabe. Quem é o povo não sabe. Não sei. Quem é o povo não sabe. Normalmente, você sabe que... Mas eu não sei. Eu não sei. Como você se vai falar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É a primeira coisa que eu tenho a ser. Os Congolos não têm a escravo. Todos os outros têm a escravo. A primeira coisa que eu tenho a escravo. Está começando a fazer isso. A cada vez essa gente fez isso, não tem como que não tenha. Se以上 de uma música, eu não coloco mesmo. Eu sou umaagem muito acima. Você sabe que você não pode fazer essa música mesmo? Não, isso é que a gente precisa de uma música. Não o que a gente fez mais. Convenção de mim, ela não precisa de uma música. Não é uma música que não permite. Ele não pode serной. Não podemos dividir isso. Não precisa dar a música. Muito obrigado. Não só o que a Coutuibra vai dar a a Coutuibra, a Bédachou. A Coutuibra vai dar mais de 200 pessoas. A Coutuibra vai dar a Bédachou, para dar a Bédachou. Você compreende? Não tem algum companheiro que a Bédachou. Eu te falo, eu te falo. Eu disse que você vieram muito lá em Adão. Vem muito lá em Adão. Vem muito lá em Adão, você vai lá em Adão. Ai em Adão? Você tem o que a vida em KITÔN. Quando eu falo, eu tô com a 됩니다 de casa. Quando eu falo, eu falo em casa. Eu te quero parar e sentir melhor. Eu falo como eu falo. Eu falo que tem 2 meses de cidade. Quando eu falo, meu irmão, eu falo que tem 2 meses. Eu falo como que tem 3 meses. Eu lhe apresento para você. Você diz que você diz 3 meses. Você foi liberado. Até agora que nós chegamos aqui. Então, estamos aqui. Estamos esperando. Você entendeu? Você não vai ter se a fazer uma história de Bamba. A Bamba é que o Bamba é um trabalho para o bambuco. Então, estamos aqui. Então, estamos aqui. Deir a ser ternas. Seus amigos. Vamos lá. Vamos lá. Em primeira classe. Como você disse? Não, não, não... Samuel Matou, hein? Samuel Matou... Samuel Matou, voilà! Matou Samuel? Como você disse? A gente não vai dizer, na TV cheveu talis Você que você está na primeira classe Ele vai no face da gente Você compreende? Então ele vai no tijinho Então ele vai no tijinho Você compreende? Então, é possível possível Mas vocês são a gente Mas eles são os óbidos Agora, isso é bom. Mas eu faço isso, tem uma vida Não é um escravo Agora, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar assim, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar Eu sou francês, são charlatãs Estão todos esses carlatãs Eles estão lá para dormir, escrocar os gente, para dormir com as filhas de outra. Você compreende? Nós temos que irmos para a Iglesia. Mas não é a Iglesia? Não, não. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer seminários, que nós temos que fazer isso. E o que nós temos que fazer isso. Você compreende? Nós temos que fazer isso. 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 Nós temos que fazer na própria vida. Muitosapar Damn O amorcontável. Por isso há íd jamais. Dussa. Mas só não ação ac anatomy. Isso não dá pra viver aância,gr望ça no sinal. É claro que dizer não. Nós não dá pra entregar, mas mais Mas já não há tuaha negativa, encontra-nos as pessoas à Escrição. Que eles estão ficando no segundo processo, em cima na torrida vindo 100 a gente, vocês compreendam? Não, não, não. A gente tem 16 anos e não sabe que a gente não sabe que a gente não sabe, todos os primeiros presidentes, eu sei que essa ali é uma parte do grupo da Ruta Suma Niche, e isso aqui não é como assim, mas como isso. Mas isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Só que a gente não sabe. Eu sei mesmo, eu sei que a gente tem três musicais, porque a gente tem um grupo. Isso não é muito bom. Não há nada que se achar. Você está achando em frente. Você está achando um pouco agora? Sim. Eu estou achando. Eu estou achando. Você compreendeu? Você está achando uma missão. A gente sabe que é um secreto bomba. Você está achando. Aqui, há três chantares. Não há quatro chantares. Aqui, aqui, Eu sou o Dombela, quando eu sou o Matupi, que eu sou o DJ Basket, como um grande diamante no mundo. Como DJ Basket? Como você é o DJ Basket? Como é o Matupi? Você é o DJ Mambuco? Eu sou o DJ Basket, mas eu sou o DJ Basket. Eu sou o DJ Basket, eu sou o DJ Basket. Eu sou o DJ Basket. Então você também é o Presidente? Como o Presidente? Eu sou o Presidente, mas eu sou o presidente da parte. Você não é o que eu tenho a gente. Eu sou o presidente do Kasia, o Coca, o Fantasma. Eu sou o presidente do Kasia, mas eu sou o senhor. Você é o senhor, o Osso, para um dia de samba. dock eu sou. Me04and,220 de ma落. É o meu nome lá, o diretor do Kasia, do Kasia, BOQI, euコ ele disse. Il taquera ao Kasia, ele peda-je para cá. Ele peda-je á Braliman. Me con, peda-je á Braliman. Sim, mas o que nós compramos. Então eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que eu sou do Kasia, eu sou do Kasia do Mãe, eu sou do Kasia do meu Pélo. Eu sou do Kasia do meu Pélo. Eu acho que eu tenho a gente... Eu acho que eu tenho a foto de mim, mas eu não sei o que eu tenho aqui. Você compreende? Eu fiz a foto de mim que eu tenho aqui em 2 dias, com meu pequeno Bianco Loucosa. Foto de Salomé, 30 anos. Mas eu fiquei muito bem habillado. Mesmo que eu não sei o que eu tenho aqui. Mas eu não sei o que eu tenho aqui. Não sei o que eu tenho aqui. Eu tenho a foto de Bianco em 1990. Eu não sei que eu vou fazer isso, mas eu não sei, mas eu não sei, mas não sei, eu vou fazer isso, mas eu não sei, eu vou fazer isso. Como é isso? Que não é? Eu falo e vamos fazer a uma música. Quem fala a gente? Como é que vocês se chamam? A casa para lembrar a escola. E eles falam assim. 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 O amor de Deus. Se alguém já falha e querendo sermos, nós vamos nos preços, nós vamos nos preços e nos consers, nós vamos nos traçarmos. Por favor, eu sou meu próximo frere. Aqui é meu próximo frere. Sim é meu próximo frere. Será que ele manda? Que ele manda? Sim, ele manda kiedy manda para ele. As perguntas nacionais? 以上! Só que ele manda para ele, ele manda com seus amigos. Por favor?! Por favor, tem a escolha de criado, por não? Tem a escolha de si happen, porque tem a escolha de criado. O que você acha? O que você acha? O que você acha que você acha? Mas não é sério? É sério, é sério. É uma boa, é uma boa, tem uma boa, mas a gente aqui. Eu tenho um pequeno que eu te disse que eu te salue. Eu te amo, porque a minha anse, eles estão na Coteca da Liège. Todos os meus amigos, são 150 mil francs francês, é a dizer 900 mil francs belges. Isso é como a bota, a Bota, eu te amo? Os teus meus amigos, eles estão aqui, todos os meus amigos, Porque eu não verdadeiro, eu morreria hoje em dia! Eu não tenho nem dois passar por aqui. Mas tudo muda para o mercado, cuidar de mercedes. Como você viu o resto da noite também... Mas isso, a gente sempre não consegue fazer isso... Mas o resto é aqui! Mas eu só não conseguiu ver o mercado... Tem de 4 mil reais! Mais tem que irmos! Como eu e o dinheiro? Devemos. Ndela Ndana, ou não, ele tem que chegar na banca na Aken. Qual é a espécie? Liquididade, no fundo do saco. Minha foto, minha foto é! Aqui está. Aqui está Cyril Mandiangu. Se você pode vir e te mostrar. Você pode vir e te mostrar. Você pode vir e te mostrar. Sim, mas eu tenho Cyril Mandiangu. Aqui está a Aken. Aqui está o Banco na Aken. Na Bongo, aqui está a Banda. Se você vir e te mostrar, aqui está em Banda. Aqui está a Banda. A Banda, aqui está a Banda. Agora está em Banda. Isso é 30,000 francs francês. Isso é 900,000 francs belgais. Isso é 900,000 francs belgais. Isso é 900,000 francs. Então, no francês, Seus vezes. Se o que você fez, você vai fazer esse tipo de espécieio? Não! Se você fizer isso aí, a minha mãe não vai para ela. Eu sou a minha mãe, mas eu tenho cinco dias que a gente. Vou botar a conta para controlar os seus alunos. Você é isso aí de novo? Mas sim, a gente vai morar com a gente. É, 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 é. Depois que eles viram na nacionalidade, é Belgen. Quando eles viram em Jip, eles viram em Jip. Eles viram em Jip. Antes de fazer isso, eles viram em Jip, eles viram em Jip. Ele viram em Jip. Estnel. Estelar em Jip? Estelar em Jip. Estelar em Jip? Você pode usar outro? As pessoas vão pegar. São um teste de pescação? Sim. Para eles viram em Jip e são outro. Eles viram em Jip. Eles viram em Jip. Então a gente... Eles viram em Jip? Sim. Para eles viram em Jip. Agora eles viram em Jip. Nós não viram em Jip. Contra aí a cumprJP, que é o comissionário. O PDG, a compad-e, que é o ADF, ele entrou aqui para a Zrugia, para estar aqui para non parar. Então eu te quero que com vocês é o ADF mittelos e aí? Ou eu te quero que você ouviu? Ok, ok! Então eu o JIPO está aqui, E aí? O que é que você aquele conforto está aqui? Eu estou aqui para teimonyo, mas o que vem aqui em JIPO, esquece que você tem que teimonyo. Não, não, não é que é isso. ele que ela prova tá a gente com mais me dá 50 mil francs francês é que vocês viram a menor de 100 mil aí é porque você vai tomar um bolo de cerveja é? é é que é isso a gente, ELLA de 85 mil dólares 85 mil dólares? é que é nada mais é que se vê lá então se chama a umos a pouco, vou tirar o saco você ia pagar n'as que a cerca de um bolo de cerveja é que o bolo de cerveja é? é que o bolo de cerveja é? é que você vai pagar n e? você sabe? Por que uma gente que está sendo uma vida de Deus, ele consegue um museums. Comprova. Se você quer que voa. Aqui, o que uma pessoa quer dizer, que ela faz ele, ela comeu primeira vez e não hera uma boa mãe. Ela quer dizer que é a minha mãe. O que é a minha mãe? Ela quer dizer que ela fez meu filho. Ela quer dizer que ela fez meu filho? ela lela que ela fez. Ela fez o pastor, ela fez ele a fazer ele. Ela disse que ela fez um comportamento em casa. Ela disse que eu disse a minha mãe, E aí, ele disse que estava aqui uma igreja para te ajudar na igreja, pastor, pastor. Sadia ele disse que não estava bem aqui. Se não quer dizer que Sipo era sozinha que estava lá, eles disseram que era uma igreja. In Yakima, ele disse que era pra casa. Não tem algo que a gente quer dizer. Não tem alguma coisa. Mas ele queria ver a canção. Já era para a liga. Não, 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 não. a gente perdeu mais égize nana tapia na boi na fuga mina sambil na sambil na bisi sambil na sobibima boi na boi na yole osambilou osambilou a protege adoro ebisane 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 ozôso lola naie ebisane ozôso ozôso lola na iebisane ozôso ozôso lola pona banana yo kossambilaté omzambil protege banan gati ozôso tanga moana na moana na combu na yebisane monsambilatoo a singa po na moa Então, vocês entendem? Você entende? Você entende? Isso é muito interessante. Mas eles estão atuando a gente. Seus que nós estamos atuando a gente, nós estamos atuando a gente. Nós estamos atuando a Zambi, a gente protegida de todos eles. Nós estamos atuando a gente, mas eles estão atuando a gente. E então, quando você está atuando a faculdade de teologia, não são pastor. Se 100% é pastor, quantos são são? Eu sou eu para fazer isso? Eu sou para fazer isso. Eu sou para fazer isso. Eu sou para fazer isso. E então, eu sou da faculdade de teologia. É para fazer isso. Isso? Porque eu sou um dos aventurier. Eu sou pastor. Eu sou para fazer isso. Eu sou sacada, Eu sou para fazer isso. Você sabe? Você tem a faculdade de teologia me faz do que E você torne seu corpo? Nós vamos para fazer isso, Da minha mulher vai me fazer isso. Eu sou das diamante de terra, Ele nas a terra. Você vê como é que aparece terra. Essa é a tema do que eu tiver um filho. Eu sou para fazer isso. Depois de ver com ele e dizer uma pessoa, eu sou para fazer isso. Como nós temos que ter rossos? Você também é um pastor? Você não tem uma palavra. Não, 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 não é? Você é um pastor? Eu não tenho um pastor... Mas você não tem uma palavra para você? Até a teologia? Sim, eu estou dizendo, o que você já faz uma pastor, eu não sei. que eu estou fazendo aqui da faculdade de teologia. Eu posso me pretender ser um prate no caso no caso, no seminário, no seminário no seminário no seminário no caso, no seminário todos os escolares mas o que você não fez isso? o que você não fez isso? o escra, ele havia comprado o que ele estava no campo ele não veio todo assim é o business o que ele teve a popularidade se tornou a passar a23ure no seminário não 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 mas também para fazer a mesma coisa. Não! Mas hoje, eu te digo a verdade, meus frères e sœurs, eu tentei muito, eles falaram em uma igreja, eles falaram por conflitos, eles falaram em família, como é que há uma família de família. Então, você vai ter uma família aqui. Muito obrigado, meu nome. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. O que vocês estão assistindo a minha família. Nós estamos fazendo uma justiça. A justiça do solo e a Zanzambé. Quando nós estamos fazendo uma família. A justiça do solo e a Zanzambé. A justiça do solo e a Zanzambé. Nós estamos fazendo uma justiça. Vamos fazer uma justiça. Nós estamos fazendo uma justiça. Nós estamos fazendo uma justiça. Nós estamos fazendo uma justiça. Eu digo a verdade. A gente não sabe se dizer. O que vocês estão fazendo uma justiça do solo. Não tem duas pessoas na faculdade de teologia. Como você está fazendo uma faculdade? Você está fazendo uma justiça do solo. O que vocês estão fazendo uma justiça? Primeiro, o que vocês estão fazendo. Deuxiço, as mulheres. Olha. Olha. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos fazendo um a gente da Joseph Dijon. Joseph Dijon. Joseph Dijon, em Paris 18. Tempo. 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 Eu quero agradecer a Béanzaba, a Mãe de Lili Cassandra, Tounami, a grande dame Claudina Wesi, Bigasombu na Suisse, a Rive Kono, a Bana Genève, a Bona Genève, a Bona Bolingobula Kisaki, Johnny de Versace de Milano, a agradecer a Mãe de Daniel Lecoma Samba Kinwani, a agradecer a Mãe de Siki de Moacine Zambi, a agradecer a Mãe de Siki de Ayongwana, a agradecer a Mãe de Siki de Ayongwana. Eu coação, a Bona Bolingobula Kisaki, a Rive Kisaki de Ayongwana, a Rive Kisaki de Ayongwana, a Mãe de Sibi de Ayongwana, a Bona Bolingobula Kisaki de Ayongwana. Ladine Tefo, Kátia La Louvière, Yona Banna, Papa Jean-Jacques, Bambote e Belé. Washington é um grande país, quatro vezes campeão de Munich. Quatro vezes campeão de Kátia de Munich. E Lamba é de Lamba. Aqui é Bambote e Belé. Os vieiros Goulois, José Mondele. Os vieiros Goulois, os vieiros Goulois. 수 şehir avec sowas enormes dates, amices d'enfance. 视qu만 CBS ONG. Nos vieiros Goulois, por que 45 anos de equivalência느� Guadían tecais? Qui n'aimeras que Niketekou? bookstore. 92 ! José Mondele, chwéourt a 1 web sénatiaire religieus, Ele nos Petit به. Euично que ele pueda, Ele nos Petitines Musa, O que é o que é o que é? Janté Mayassi Forza italia Janté Mayassi Nós travelmos bastante Belizon l sharando á Bridge merda Janté Mayassi B weldas è lote a Tonga B deserto são pa기를 Quando eu conheço Quando você se shortiza Para você ter baixo Borde a 26 mil Borde o é uma bosta É boa 26 mil Para a minha cabeça A gente 1992 Aiganakan lá está B zou 26 mil Também shipamos stands Mitos cent Окas Min셨os Na minha protein O que você falou que poderia ser um campeonato na Itália? Ele disse que ele fez um campeonato. Gámbas! Ele fez um campeonato, ele fez uma caminhada. Tras caminhadas. Porque você fez isso. Você fez um campeonato na Bambu? Sim, ele fez isso. Então ele fez um campeonato na Belizeque? Ele fez um campeonato na Belizeque, um campeonato na França Mas ele fez isso. Ele fez isso. Está a felicidade para você, porque a mulher tem a cara de seus filhos. Você não vai passar tudo. Mas não vem a cara de seus filhos. Você tem que dizer para você, tem que seja faisçam, você faz desenhos... Você não poderia fazer alguma coisa, porque você não pode conseguirows, mas você não poderia conseguirmos falar com essa filho que você poderia conseguirmos. Mas você pode querer colocar sua mãe e suas filhos não conseguirmos. A próxima proclamação, isso é durante dois dias. A gente não tem que me analisar. Isso é o tempo que quer dizer que ela estava na agitamento, mas não precisa que a mulher. Agora, quando estão fechando há confinamento, eles não acharem então. Mas não vão nos ensinamentos. Porque está uma proclama para vender as prendas. Onde está isso? Onde está isso? Aonde está você é convidado e ele está em sucesso. Ele nos ensinamentos e ele nos ensinamentos. E dele estará com assoas, ele está a gente. e os analistas. Olha, então, eu disse uma proclamação. O que é o que é? Olha que a gente vai manter as televisões, e a gente ver aqui. Aqui, eu estou ouvindo. Bom, o que é? Condelemas! Meu Deus é a todos os pais, os pais de pais, Eu sou o pai do meu irmão. Na Londres, eu sou o pai do meu irmão. Fizemos condolences. A gente que já viu os avions, o que eles se pedem. O meu irmão é que é o meu irmão é que vem? Então, eles vão sempre se telefonar. Salão que você quer que seja na sede de Nyona. Gabriel Pérez, salão que você quer que seja na Porta de Paris, na sede de Nyona, número 8, Gabriel Pérez. Salão que você quer que seja na masada de Guilharoche. Eu sou o telefone. Eu sou um Zambé Eu sou um papá Jean-Jacques Bambu Tebelé Na Kátiala Louvière Na Boussani Binote Blandine Bomolo Blandine Bomolo Bote Abangelo Blandine Bomolo Bambu Tebelé Mabel O Tima Nangal Voilà Luc Macanaki Na Autriche Bambu Tebelé Legend Premiers Big Antsoumbo A Zolata Zotonga Big Antsoumbo Très fort, très mystique Lopo Kona Lopo Kopepo Mokoti Na Louanda Na Février Maman Emili Engoulou Hélène Maman Bokilo La Maman de Blandine Bomolo Maman Bambu Tebelé Na Boussani Té Boussani Nangal Chic Momo Na Kisanto Bambu Tebelé Bambu Tebelé Bambu Tebelé Bambu Tebelé Bambu Tebelé Maman Patron Patron Nangal Oya Fouta Kata Yolo Bacoufer Rive Kono Rive Kono Le King de Kimakuta Le King de Kimakuta Maman Patron Nangal Maman Patron Nangal Sani Nkono Bambu Tebelé Bambu Tebelé Toza Simplon Merci Oh Alati Léoni Yamamoto Et Maman Patron Maman Patron Tan Léoni Bambu Tebelé Sima awa manda mbendo nabreke Teste, eme, teme So na poto kakela nga ya E kibishoe, inganche kiposo Papa fome mwana suka Ayemba na papa wemaha Atikande entango Tepose, nepose Tepose, nepose